Ai meu Deus do céu, cadê a Sala? Precisa encontrar ela. Ela já tá bem aqui. O que que você quer, Sol? Ai Sala, eu não tô me aguentando, querendo abrir a minha nova LOL confete. Você não tá assim também, não? Querendo descobrir qual é a bonequinha que tem na sua bolinha? Ai, eu tô, mas eu estava esperando uma oportunidade pra abrir. E eu acho que essa oportunidade acabou de chegar. Que tal se a gente abrir juntas? Iba, iba, vamos abrir juntas então, Sara. Assim, se a minha não for muito legal, eu posso trocar com você. Hum, já vem você querendo dar uma despertinha pra cima de mim. Nada disso, cada uma vai ficar com a sua. Mas nós podemos brincar juntas. Tá bom, Sara. Você tem razão. Olha, mas primeiro vamos contar pros amiguinhos. Amiguinhos aqui do canal Baby Dog Kids. A mamãe comprou uma LOL confete pop pra cada uma de nós. É uma nova LOL e a gente tava muito doida querendo brincar com essa boneca. Então a mamãe deu pra gente. Só que ainda ninguém abriu nenhuma bolinha. Então eu e a Sol aqui vamos ser as primeiras. E vocês vão poder acompanhar junto com a gente. Vem lá, Sol. Traz a nossa bolinha e vamos começar abrindo logo. Tá bom, Sara. Eu vou lá buscar. Ai, tá aqui, ó, Sara. Ah, meu Deus do céu. Mas eu acho que você vai ter que me ajudar a carregar esse tanto de bola. Ups. Eu disse que ia cair tudo. E agora nós precisamos decidir qual vai ser a minha e qual vai ser a sua. Eu já escolhi, Sol. A minha é essa daqui. E ninguém casca. Eu acho que aqui vai sair uma LOL confete pop rara. Ai, ai, ai. Tomala que eu também tenha sorte. Também queria uma LOL rara. Mas se a sua for rara, nós vamos ter que trocar. Nem vem que não tem, viu, Sol? E vamos começar abrindo logo. Já chega dessa gracinha. E nós vamos começar pela minha bolinha. Então vamos lá, meninas. Vamos começar abrindo a LOL confete pop da Sara. Vamos ver qual é a dica. Olha, Sara. Tem uma nuvem e tem um sol. Nossa, mamãe, que dica super legal. Tomara que seja uma bonequinha linda. Amiguinhos, vocês já sabem qual é a bonequinha que tem dentro da minha bolinha? Se você já sabe, escreve o nome dela aí nos comentários. Eu nunca tinha visto essa dica. Mas mamãe, continua abrindo minha bolinha. Agora fiquei ainda mais curiosa. Então vamos para a segunda camada, Sara. Aqui tem a cartelinha com o adesivo. E a sua bolinha cor de rosa. Última camada. E aqui tem a tatuagem. Uau, olha que linda, Sara. É um coração preto. Que linda essa tatuagem, mamãe. Depois você pode colocar ela no meu bracinho. Vai ficar lindo. Só que eu já vi que a minha bolinha não é rara. Ai, mas não tem problema. Eu quero muito um alô confete. Então não importa qual vai sair. Eu vou gostar de qualquer jeito. Está bem. Então no final eu vou colocar a tatuagem no seu braço. Agora vamos tirar isso daqui e começar abrindo as surpresas. Olha, Sara. Aqui tem um óculos. E olha só que lindo. Ele é todo preto. Vamos ver a próxima surpresinha. Uau, aqui já tem a roupinha. Olha, Sara. E é uma roupinha toda preta. E você adora roupa preta, não é mesmo? Eu gosto mesmo, mamãe. Lembra quando eu me arrumei para aquele festival de rock lá na escola? Eu passei até batom preto. Quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Ficou tão legal. Ficou legal mesmo. Vamos ver mais uma surpresa. Aqui estão os sapatinhos. E também é preto. Eu acho que agora é a última surpresa. É a garrafinha. E ela também é preta, Sara. Tudo combinou com você. Agora só falta abrir a bolinha. E para abrir a bolinha, é só puxar essa cordinha. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já! Yeee! Olha que legal, Sara. Está cheia de confete. Nossa, mamãe. Que susto. Essa bonequinha quase me matou do coração. Então vamos descobrir qual é a sua bonequinha. Um, dois, três e... Já! Uau! Olha que linda, Sara. Ela já está aqui com uma roupinha preta. O cabelo dela é preto e azul. Olha que fofo. Mas por enquanto vamos deixar ela assim. Que nós vamos mergulhar ela na água quente e na água fria. Para ver se ela vai mudar de cor. E no final nós colocamos a roupinha nela. Aqui. E ela é a LOL Dusky. Essa bonequinha é uma LOL popular. É muito fofinha. Eu acho que combinou certinho com você. Eu também acho, mamãe. Essa bonequinha é perfeita para mim. Agora vamos abrir a da Sol. Que eu estou muito curiosa para saber qual é a dela. Vamos ver se a bonequinha vai combinar com ela. Então vamos abrir a LOL da Sol. E tomara que seja uma bonequinha linda. Já vamos começar tirando a primeira camada. Para ver qual é a dica. Vamos ver se a Sol vai adivinhar qual é a bonequinha. Olha, Sol. Aqui tem um braço musculoso e tem um aparelhinho de musculação. Qual será essa LOL? Eu ainda não sei qual é a mamãe. Mas eu já vi que também vai combinar muito comigo. Porque você sabe, né? Eu adoro fazer exercícios. Estou super em forma. Vamos então ver a segunda camada. Aqui tem a cartelinha com o adesivo. E a bolinha da Sol é amarela. E olha só que fofa a sua tatuagem, Sol. Aqui tem um vidro de perfume. Ah, eu adorei essa. É maravilhosa. Eu vou deixar aqui que depois eu também vou colocar no seu braço. Vamos tirar isso daqui e começar a abrir as surpresas. Uau, olha que lindo. Aqui tem uma chupetinha cor de rosa. E um enfeite para colocar no cabelo. Isso aqui parece uma pena. Vamos ver a próxima surpresa. É a roupinha. Uau, que roupinha linda. Essa parte de baixo parece uma saia. E tem o top que é a parte de cima. Eu achei muito fofa. Próxima surpresa. E aqui tem o copinho. Que lindo. Ele é pink e tem a tampinha dourada. Aqui tem o sapatinho. Aqui tem o sapatinho. E também é pink. Essa bonequinha está mesmo combinando com a Sol. E agora chegou a hora de abrir a bolinha. Vamos lá, Sol. Um, dois, três e já. Nossa, quanto confete. Aqui tem a bonequinha. Um, dois, três e... Uau, que linda. Olha só como ela é fofa. Ela tem luvinhas cor de rosa nas mãos. E aqui na perninha ela tem uma meia calça. Que eu acho que não dá muito bem para ver na câmera. Mas é uma meia calça dourada. E o cabelo está preso aqui em duas chuchinhas. Aqui. Acabei de encontrar ela no guia do colecionador. É a Show Baby. Olha como ela é fofa. Ela é uma LOL popular. Agora antes de colocar a roupinha nela, vamos mergulhar na água quente e na água fria. Como ela é maravilhosa, mamãe. Achei ela linda. Aqui já tem o potinho com água gelada. E aqui tem o potinho com água morna. Vamos mergulhar as duas juntas. Começando pelo potinho de água gelada. Deixa eu pegar a da Sara e vamos mergulhar. E essa aqui é a da Sol. Vamos ver se elas vão mudar de cor. Ih, parece que não mudaram. Essa aqui continuou igual. Então vamos jogar ela na água morna. Essa aqui também. Para a água morna, Show Baby. Olha só, turminha. Nenhuma mudou de cor. Nem a bonequinha da Sol. E nem a da Sara. Agora então vamos colocar as roupinhas nelas. Ah, mas primeiro vamos ver o que elas fazem. A Show Baby chora. A Dusk também. Que fofas. As duas choram. Então agora vamos colocar as roupinhas nelas. Então assim ficou a bonequinha LOL surpresa da Sara. Olha que fofa. Vamos deixar aqui para arrumar a da Sol. Uau, olha só que linda. A Show Baby é maravilhosa. E agora vamos colocar as tatuagens nas meninas. Primeiro vamos colocar na Sara. Pronto. Pronto. Olha como ficou linda. Agora vamos colocar na Sol. Olha que fofa. Eu adorei. Mamãe, agora vamos perguntar para a Turminha qual bonequinha eles mais gostaram. Se foi da minha ou se foi da bonequinha da Sara. Está bem, então vamos perguntar. Turminha, escreva aí nos comentários dizendo qual foi a sua LOL confete pop favorita. Se é a Show Baby, a LOL confete da Sol. Ou se é a Dusk, que é a LOL confete da Sara. As duas são maravilhosas. Mas nós queremos saber a sua opinião. Então não esqueçam de deixar um comentário. Então é isso, gente. Nós adoramos as duas. Só que a minha é muito mais bonita. É nada, Sara. A minha que é. Olha só como ela é fofa. Ai, meu Deus do céu. Nós vamos ficar aqui até amanhã discutindo isso e não vamos chegar a lugar nenhum. Então já pode ir falando e vamos brincar com as bonecas. Então é isso, Turminha. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like e continue assistindo os nossos vídeos. A mamãe vai deixar bem aqui no meio, ó, duas fotos super legais de vídeos divertidos. Então cliquem aí e continuem se divertindo com a gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vem só, vamos brincar. Tá bom, eu já tô indo. Tchau, tchau.